Música Legal, estamos de volta com o nosso antenado para o último bloco e hoje falando sobre missões Nós no bloco anterior falávamos de estratégias, falávamos dessa condição de capacitar pessoas para estar em outras localidades E falar do amor de Deus as pessoas que não conhecem Eu gostaria que nesse último bloco nós colocássemos ideias nesse sentido O pastor Antônio colocou essa movimentação do radical que existem em vários países Mas que outro tipo de movimentação dela, Simone, Antônio, que nós podemos apoiar para que o trabalho missionário seja aquecido na nação brasileira E o evangelho se expanda por mais países e localidades na nação De que maneiras você vê isso? Olha, no meu ambiente eu acho que o estímulo pastoral nas igrejas locais, tanto para os seus jovens Quanto em cultos específicos para se colocar a missão como tema central Novamente nessas igrejas que a missão saiu como tema central Eu acho que isso já é fantástico, já vai gerar muito recurso e muita capacitação para que esses jovens possam ir para o campo Eu falei isso porque eu me lembro de uma conversa que eu tive com o Robertella E o Robertella tem um trabalho em Cuba muito legal, né? O clamor pelas nações E eu me lembro que o Robertella, ele me fez algumas citações do tipo Lincoln Passou o tempo, e eu sou desse tempo Que vinham os missionários e ficavam com aqueles slides Com aquelas fotos dos índios E uma série de relatórios, relatórios, estatísticos E isso não mobiliza ninguém Sabe? O que toca o coração dos convocados pelo Senhor É louvor e adoração Por isso eu canto Então ele usava a ministração, o louvor e a adoração Para tocar o coração de Deus e das pessoas acerca do nosso chamado Acerca de cumprir o comissionamento de Jesus As últimas palavras de Jesus foram acerca de fazermos discípulos de todas as nações Fantástico Use o seu dom, né? Exatamente Então até que ponto a gente deve avançar nessa metodologia De convocação as pessoas a cumprirem o chamado de Jesus O que vocês acham? Olha, se você, hoje, claro que você abre o Face Você vai ver só missionários sendo mortos, né? Então, assim, essa nova geração Não é uma geração que cresceu ouvindo hinos do cantor cristão Da harpa, não é, pastor? A gente estava comentando sobre isso antes do programa Então, é uma geração onde os pais se preocupam Ah, pra que você ser um pastor? Pra que você vai ser um missionário, né? Vai ser outra coisa Vai ser advogado Que perigo pra igreja, né? Vai ser qualquer outra coisa Menos isso Então, assim, eu acho que nós devemos mostrar menos morte Apesar que morrer pra Cristo é bom demais, né? Por Cristo é bom demais Mas falar mais do, vamos dizer assim Como é bom estar lá no campo Como é bom ganhar almas e ganhar vidas E realmente reavivar, reaquecer Nesses cultos dentro das nossas igrejas, né? Realmente eu vejo, eu concordo que está bem apagado Bem apagado os cultos missionários Realmente, essa é a tônica Nós, por exemplo, nós Vamos às igrejas Ou as igrejas nos procuram Para saber Há possibilidades, há chances De um vocacionado que não é Não é pastor Que não fez o curso de teologia Ou de educação religiosa Ir ao campo missionário A sua profissão É importante Eu poderia dizer que hoje Nós temos um casal Que são íconos São missionários íconos Eles trabalham no Senegal Nenhum deles tem curso teológico Um é ortopedista E ela é dentista O trabalho que eles têm Os projetos que eles têm É impressionante lá no Senegal Inclusive, ele até fez cursinho de futebol E ele ensina Dá aula para crianças Ensina cursinho de futebol Nós temos um projeto chamado PEM Programa Esportivo Missionário PEM Em países fechados A maioria dos nossos missionários Vem nessa área Desse projeto Através do esporte Através do esporte Eles podem entrar Eles vão ser técnicos Eu estive no Iraque Em 2008 E levei uma caravana de pastores Só para ter uma ideia E nós estávamos lá no norte do Iraque Na região do povo curdo Onde vive o povo curdo Que tem sofrido muito Com o Estado Islâmico Tem sofrido muito E naquela região O governador da cidade Um dia O nosso líder Naquela região É de origem árabe Ele Mas tem nacionalidade brasileira Ele disse o seguinte Você é do Brasil? Ele falou Claro Ele disse Terra do futebol Do Ronaldinho e do Cacá Claro Ele falou assim Claro Ele disse Você não me consegue Um técnico de futebol lá? O meu time aqui Perde para todo mundo Igual Igual um time que a gente conhece É Igual o Vasco Aí Ele disse Eu consigo Ele fez contato conosco aqui Falou com o representante nosso Aqui na junta E nós tínhamos um técnico Batista Que tinha acabado Se apresentar Para Se houver possibilidade De eu ir para o campo Eu vou Que legal Sabe o que aconteceu Em 2008 Quando nós fomos lá Esse grupo de 15 pastoras O governador da província Ele nos convidou Para um almoço Foi todo eterno Engravatado Todo lá Para impressionar o governador Ele nos doou um terreno De 8.400 metros quadrados Para construir Para construir Estamos construindo lá Um centro de capacitação Isso numa nação islâmica Numa nação islâmica Então Foi através do esporte Sim Se não fosse esporte Eu não falo Em não ter uma profissão É até bom Porque ajuda Na hora de se manter Lá fora Mas eu falo assim A preocupação Em ser um bom profissional Até mesmo aqui no Brasil Então quando você Inculca na cabeça Do seu filho Ah você tem que ser Um bom advogado Então ele vai ser advogado Vai fazer Um doutorado Para ganhar dinheiro Para casar bem Para ficar aqui bem E ali acaba esquecendo Colocando missões Em segundo plano Então assim E antes O que é que A gente ouvia Seja um pastor Seja um missionário E tal Faz teologia Se especializa Também vê outra área Vê como você pode ganhar dinheiro Pastora semana O advogado Pode ser missionário mesmo Pode Meu esposo é advogado E é missionário Quantas vezes nós temos que solicitar Advogados aqui no Brasil Para resolverem assuntos lá fora E vão lá fora Para resolver assuntos Em toda a área Eu vi um movimento Acho que summit Do Bill Hybels Que ele faz Um trabalho assim Fantástico Envia profissionais Para o mundo inteiro E profissionais advogados De alto gabarito Médicos de alto gabarito A galera top mesmo E ele envia E eles fazem Missões assim Quando Deus me chamou Para missões Em 1966 Tem muito tempo Em 1966 Eu convenci o meu pastor A me levar Lá na junta das missões E quando cheguei lá Me perguntaram Se é pastor Não Eu quero ser missionário Não quero ser pastor Ele disse Mas para ser missionário Tem que ser pastor Isso foi naquela época Léo Eu tive que ir para um seminário Eu tive que fazer Primeiro e segundo grau Que eu não tinha Eu tive que fazer Teologia no seminário Quatro anos Para ir para o campo missionário Hoje não precisa isso A evolução hoje Deus nos vai mostrando E vai capacitando Para que você Cumpra aquilo Que Deus coloca No seu coração Se você na sua igreja Tem um chamado Para missões Você que está assistindo A esse programa Você tem um chamado Para missões Ore porque Deus vai Mostrar o caminho Para você E para o campo missionário E concretizar E realizar aquilo Que Deus colocou No seu coração Porque Deus não vai Colocar no coração De um jovem Para ser missionário Se ele não vai poder ir Deus coloca Sabendo que ele vai poder ir Essa é a minha convicção E a minha experiência Como missionário Eu lembrei do Do movimento dos moráveis Lá com o Zinzendorf Onde os Depois de todo mundo Ter ido embora Ficou só um Ele falou Olha, pega o chinelinho E vai lá E o cara foi sozinho Largou tudo E aí Evangelizou os esquimós Então assim Uma coisa fantástica O movimento missionário O Shed Que largou lá Lembra da história Do Shed Como missionário E veio para cá E foi para outros lugares O meu chamado Foi com 12 anos Depois eu senti novamente No meu coração As 14 E aí eu relutei 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 Eu era comerciante Filha de comerciante Meu pai Meu pai Claro Dirigia Igreja E tal E só fui Para o campo Com 30 anos Quer dizer Meu Deus Puxou minha orelha Claro Mas aí eu Fiz faculdade Fui fazendo Especialização E fui Indo para outros caminhos Nunca saí da igreja Tudo foi útil Tudo foi útil Muito útil Claro Mas assim Eu falo que hoje Há uma grande preocupação Com o financeiro Com a vida profissional Assim Infelizmente Infelizmente Eu estou ali Com meus dois pequenos gêmeos Eu antes Mas a gente não tem querer Se a gente tivesse que querer Seria bom Meus filhos vão ser E eles seriam Mas Eu A primeira faculdade deles Se eu puder optar Eles vão fazer teologia Para trabalhar na obra A segunda Aí eles Vão decidir Deus está na frente Vamos ver no que vai dar A gente está caminhando para o final E eu queria uma palavra final Del De despedida Mas de despertamento Em relação a missões Eu quando Propus essa pauta Para a produção Era justamente trazer Um despertamento Deus tem me incomodado Com isso Em relação a igreja E eu queria ouvir De vocês uma palavra Final em relação a isso Um despertamento da igreja Em relação a missões Del Eu vou deixar eles falarem De quem vai Porque eles são especialistas Vou falar de quem fica Eu acho que a igreja local Ela tem que Se engajar nisso Ela tem que enviar mais Ela tem que amar mais Esse tema Eu por exemplo Fui a um congresso Há poucos Sei lá Uns seis meses atrás Talvez E ouvi falar Que o Brasil Hoje era Ele tinha a melhor Política Para os Refugiados Da África Que estavam Precisando de refúgio Em outros países Era mais fácil Ser refugiado Aqui no Brasil Do que em qualquer Outro país do mundo E aí eu falei Poxa Eu nunca ouvi falar disso Tudo mais Aí na semana seguinte Na semana seguinte Na mesma semana Apareceu um africano Lá na igreja Refugiado Precisando de De ser De apoio E tudo mais Ele está lá na igreja Hoje nós o apoiamos Estamos andando com ele Caminhando com ele Ele é do Congo E graças a Deus Estamos podendo fazer Esse trabalho Porque eu fui despertado Por essa palavra Então é necessário Que a igreja volte A falar sobre isso Que a igreja ame Esse tema de novo E que a igreja local De alguma forma Apoie os missionários Que estão no campo E as agências missionárias Antônio Fica à vontade Com a sua palavra Eu já até Já dei a instância Se você está Assistindo a esse programa E você sente um chamado De Deus no seu coração Ore Porque Deus vai mostrar Deus vai lhe Fazer com que Esse propósito Que ele colocou Você o realiza Não tenha dúvida Quanto a isso Agora Quando Jesus Deu a grande comissão Qual foi a mensagem Última que ele deu Para a igreja Sereis testemunha Segundo Lucas Relata no livro de Atos Tanto em Jerusalém Em Judá Samaria Tanto em Jerusalém Como em Samaria E toda Até os confins da terra Não disse Primeiro aqui Depois ali Não A igreja tem que saber Que foi plantada Aqui Nasceu Para pregar o evangelho Para o mundo todo Aqui E se expandindo Para o mundo todo Essa é a minha Palavra final Amém Simone Bom O meu recado é Cumpra o id De Jesus Então assim Se Deus colocou isso No teu coração Faça da melhor Forma possível Não veja barreiras Ele é contigo Então você vai ser Mais do que vencedor Amém A nossa expectativa Eu quando coloquei É exatamente essa Para que haja O despertamento De você que nos assiste De repente Tem um chamado Tem uma Algo de Deus Em relação a isso Eu sinto nos púlpitos Por onde eu passo As pessoas Linkam você da televisão E tal Não sei o que Não sei o que Eu sei exatamente Aquilo que eu tenho Cumprido aqui na TV E faz parte do meu chamado Que você possa ter Sido despertado Nesse programa E na sua vida Em relação ao seu chamado Eu creio que a igreja Muitas vezes Está muito preocupada Com as coisas internas As coisas entre quatro paredes E que a evangelização Não só local Como nacional Como no mundo todo Tem sido colocada de lado Que o Senhor Possa te despertar E que você possa ser Encorajado pelo Espírito Santo A tomar uma atitude A se envolver com missões E se envolver de uma forma efetiva Para que o Senhor te envie Como foi falado aqui Existe todo uma Às vezes Envolvimento de capacitação Às vezes Uma preocupação financeira Mas que o Senhor Possa estar Fortalecendo você nisso Mas que você Não se acovarde Que você não se sinta Recuado Em relação a cumprir Esse chamado Que Deus tem colocado No teu coração Eu fico por aqui Deus te abençoe muito Super valeu E tchau, tchau E te alegrarás Povos de todas as tribos Língua de nações E te alegrarás E te alegrarás Eu quero mais, mais Alegria Mais, mais Boas novas Mais, mais Paz de Deus pra mim